Agora ao vivo por telefone a participação do nosso repórter Luciano Penteado, que está em Florianópolis e acompanha a tragédia provocada pelas chuvas no estado. Boa noite Luciano, pela reportagem podemos observar que a chuva hoje deu uma trégua e eu gostaria que você nos passasse agora as informações de momento. Boa noite Maria Lídia, boa noite a todos. Boa noite Maria Lídia e toda a cidade de Blumenau, como nós vimos, está coberta por lama, a lama por todos os lados. Praticamente toda a cidade está sem água, pouquíssimas casas estão com energia elétrica, mas quase todas estão sem água. A própria água da chuva em muitos casos tem sido usada para o consumo. A Secretaria de Saúde do estado orienta as pessoas a usarem a água da piscina, para aqueles que têm piscina, para tomar banho e também para o consumo. Hoje chegaram ao estado medicamentos para ajudar 50 mil pessoas que precisam dos remédios. Os hospitais também pedem para que médicos voluntários venham para as áreas afetadas, porque há a falta de médicos. E três trechos de rodovias federais ainda estão interditados. A BR-101 próximo ao município de Morro dos Cavalos e também dois trechos da BR-282. Já a rodovia estadual, a FC-470, que liga Itajaí a Blumenau, foi liberada, mas ainda há alguns pontos de lentidão por causa justamente da lama. O porto de Itajaí, que é um dos maiores do país, continua fechado, nenhuma mercadoria sai ou entra pelo porto e também não há previsão para a reabertura. Maria Lídia. Bom, Luciano, quando você estava em Blumenau, o trabalho de helicópteros, são muitos que foram enviados por vários estados, e os recursos do próprio Exército para o alojamento de pessoas, o que é que você tem a nos dizer? É muito intenso esse trabalho ou já há uma redução dessa ação organizada? Não, Maria Lídia, o trabalho realmente é intenso. Tanto os homens da defesa civil, quanto os bombeiros atuam juntos nas cidades afetadas. Hoje, em Blumenau, a gente pôde observar que eles estão trabalhando, muitas pessoas que não têm para onde ir, estão sendo levadas para abrigos do município, e aquelas que têm para onde ir, estão sendo levadas para casa de parentes. Mas o que a gente observou, o que mais nos impressionou, foi realmente a solidariedade entre os próprios moradores. Porque mesmo com essa ajuda do poder público, os próprios moradores estão literalmente botando a mão na massa, e uns ajudando aos outros, uns ajudando a carregar coisas, pertences que podem ainda ser reaproveitados, os outros ajudando a limpar a casa dos vizinhos, enfim, uma grande mobilização na cidade, os próprios moradores fazendo a sua parte. Obrigada, Luciano.